E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né, gente? Vem comigo tá como? Com amigo tá tudo bem, né, gente? E pra quem não me conhece, eu sou quem? Sou quem? Sou diamanta, gente, diamanta, veti, calapalo. Bom, bora pra mais um vídeo, gente. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre festas, tá? Como assim diamanta sobre festa? Porque assim, todo mundo conhece o quarope, né? Qualquer um que você vai perguntar, né? Falar sobre festa, que tipo de festa que você conhece do xingô? Todo mundo vai falar quarope, festa quarope, festa quarope, cerimônia quarope, ritual quarope, tudo quarope. Então, pessoas, muitas pessoas acham que só existe o quarope, que só existe festa só em julho, que começa, né? Julho, agosto e setembro, às vezes, né? Então, assim, não existe só o quarope, gente. Eu sei que um quarope é uma cerimônia muito conhecida, né? Muito respeitado, tudo. Mas, assim, não existe somente essa cerimônia, gente. Existe, eu falo mais cerimônia quando é quarope, porque assim, quarope é um ritual, é muito importante, é muito sagrado, porque a gente faz essa homenagem pra pessoa que se foi, pra gente querer o que se foi. Então, a gente espera um ano pra acontecer essa cerimônia pra gente se despedir, né? E fazer essa homenagem pra, pela existência da pessoa, né, gente? O tempo que ele viveu na Terra. Então, é a última despedida que a gente faz. Então, assim, é, mas como eu tava dizendo, gente, então, é, não existe só o quadro. Tem muitas, é, festas, cerimônias, né? Tipo, eu vou, eu vou citar alguns, foram os outros que eu não conheço, foram os outros que pessoas que já não tá fazendo também, né? Tem festa taquara, tem turra, tem a dança do beija-flor, tem a festa da mandioca, tudo, né? É, 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 são os que eu conheço, mas foram as outras, gente, foram as outras que tem também, tá, gente? É, nós indígenas fazemos muitas, ah, festas, homenagem a alguma coisa, alguma árvore, algum peixe, algum animal, né? Então, existe vários tipos de festa, tá, gente? Que, infelizmente, que tá sendo deixado, tá sendo descartado, né? É, é, muitos indígenas já não são como antigamente. As pessoas mais velhas já estão partindo, né, pro outro mundo, Então, nós jovens já não estamos, infelizmente, não estamos dando mais o valor, sabe? Que era pra dar. Então, muitas coisas estão se perdendo, como dança, como canto, como, é, tradição, como crença, né? E hoje, eu vejo muitos indígenas praticando coisas ruins demais, o que era realmente pra ser descartado, E eles estão valorizando, sabe? Eu fico muito triste ver essas coisas, é, tanto é que muitas pessoas falam pra mim, Falam de amanta mais, você fica mais na cidade, não fica na aldeia, porque se eu ficasse na aldeia, Pessoas já não gostam de mim, né? Porque aqui no meu canal, eu falo mesmo as coisas, sabe? Imagina se eu vivesse na aldeia, por exemplo, imagina se eu ver uma criança de 12, 13 anos casando Com uma pessoa de 20, sei lá, de 20 pra cima, pra mim, isso é pedofilia, gente. Imagina uma menina de 12 anos casando com um velho, pra mim, bem velho com uma idade dessa, né? Casando com uma de 22, 23, 25 anos, imagina. Eu já ia ficar revoltada, né? Imagina uma pessoa ser estuprada dentro da aldeia, né? Isso iria me deixar revoltada. Imagina uma pessoa ser humilhada e ninguém vai dizer nada. E se, nossa, toda vez que acontecesse alguma coisa, eu ficaria revoltada. Imagine um monte de ONGs que dizem que recebem verba, né? Recebem verba e não passa nada. Só mandam chinelinho, mandam algum vestido e o dinheiro que eles recebem, né? O que que eles fazem? Simplesmente são. E de repente chega a doação, ah, esse aqui quem deu esse... Falam, ah, é só isso? Então, são vários motivos de eu não, assim, eu viver na aldeia. Porque eles estão toda vez que eu ia reclamar de alguma coisa, sabe? Se vocês realmente analisaram a mesma, se vocês estudaram tudo que existe atrás da cultura, tudo que existe atrás desses... dessas ONGs, né, gente? É, tem muita coisa. Mas, enfim, eu não vou falar de ONG aqui. Não sou eu que estou fazendo coisa errada e não sou eu que vou cobrar eles e eu vou deixar na mão do Criador. Então, assim, gente, é... Então, tem muitas coisas, gente, se perdendo, tá? Muitas coisas se perdendo, é... Muitas coisas boas, né? Que era pra gente manter e estar morrendo, como eu tava dizendo. E o pessoal só tá só... É... Levando coisas ruins. Né, gente? Hoje eu posso falar isso com a clareza, porque... Eu fiquei um bom tempo, né? Estudando fora. Eu fiquei em São Paulo, tudo depois. Vai fazer mais de 5 anos que eu estou por aqui, já em Mato Grosso. Eu vejo agora. Eu achava que tinha mudado, mas não. Mudou pra pior. Infelizmente, tá, gente? Infelizmente. Agora, assim... É... Então, é isso, tá, gente? Isso que eu queria falar um pouquinho pra vocês hoje sobre as festas. Então, não existe somente Quaruc, tá, gente? Existem outras festas, outros rituais, outras cerimônias, tá, gente? É... Então, assim, espero, né? O que eu espero? Espero que, né, as pessoas tenham consciência um pouquinho de tentar manter essas coisas boas da cultura, né, gente? Que, infelizmente, vai ser uma coisa bem difícil, porque os jovens de hoje não querem mais. Os jovens de hoje querem fazer o que eu faço. Só ficar só dançando no tic-tac. Bom, gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui, tá bom, gente? Se você gosta desse vídeo, deixa o like, se comenta e vamos compartilhar no mundão, tá bom, gente? Fui!